Oi Vai tomar no cu moeda, o diabo que está totalizado O bagulho é o seguinte, rapaz É um pouco do pai, tem uns 50% de bônus Nuz é cingonete, depois que to 100 ganhou 150 Depois que to 200 ganhou 350 Depois que to 3... Tá errado essa conta, mano Independentemente, tem 50% de bônus, mano Em qualquer depósito, com cartão, skin, boleto Pai, só não ganha profite Quem não quer, quem sabe faz ao vivo, certo? 3 alomança pra você, deprima e respeita ao pai Que inimigo vai cair Se liga só 3, 2, 1 Chama também Flip slouter Pega, pai Você que não tem vaca, quer ter, irmão, ó Link na descrição Cupom FKS 50% de bônus Melhor e maior site de apostas do Brasil e do mundo Da Nerd Hot AM já falou Então você tem que respeitar Céu, CSGonete Link na descrição E rapaziada, tá rolando um sorteio desse kit foda De 8 mil reais Pra gerar o que usar o meu cupom lá no CSGonete Formulário na descrição Salve, salve, rapaziada Mano, hoje o negócio é o seguinte Tio, tamo aqui pra mais um vídeozão brabo daquele naipe E hoje, rapaziada Mais um vídeo da nossa série Jogando só discount No rumo do RA2 Na nossa MD10 Graças a Deus Caiu no servidor brasileiro, mano Tava cansado de jogar essa série aqui Só com 55 de ping com os argentinos Hoje o SPAC vai dar mais boa, mano Costa, costa Deixa eu olhar, deixa eu olhar Pode ir, pode ir, pode ir Vai, C4 É o seu C4, vai Comeu eu Aí eu fui solado, cara Comi todas as forças O bom dessa série aqui, rapaziada Que apesar de nós ser meio fracos Cês cautola O dinheiro pra nós comprar ela Sempre nós tem 2.700 Aí, ó Pra você guardar uma miserinha em cada round O que você faz? Você... Puxou, puxamei Vai, vem, vem, vem Vai, vem Vai, vai, vem Passace Força laufen E aí? 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 Eu roubei, roubei Não me mata demônio, solados, mano Ai ai ai, os caras acharam que tava nazis Que noitava Egg, que eles iam ruxar tudo no meio Iam comer nosso bode, vai aí Comendo sim Caguei no palmo agora Pô, Deus Nossa Senhora Não tem o que fazer, mano O bichão que veio costa voltou, dije Nossa Mírame eles, mano O cara ruxou baixo Peguei um carro Meio miada Peguei mais um na B Ah, vamos, 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 a senhora sai Vai, vai, vai Vou tá escondido E aí? Nem fudendo Nossa Senhora Toma o monoscope então Que é de uma puta Meio Ódio Desgraça, mano Era pra ter ganhado esse clã Tia ser um round desastro, mano Fiz um 4K lindo, mano Júnior mesmo Nossa Senhora, que tiro que você levou, hein, amigo Quase Base, base, eu vou parar de meter o louco Senão eu vou foder com esse time, né, o jogo tá difícil, hein Que é um 4, mano Não pode jogar Peguei um Boa, mano Abre, 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 abre Os 3, os 3, os 3 estão na banana 2, 2 Relaxa, amigo Não relaxa mais Fiz a flecha muito adiantada, mano Olha a tropa dela aí, também tem uma, hein Olha lá, também tem uma, também tem uma Pega ele, pega esse cara, pega esse cara, não é se ele fugir, não Boa É o da Bode, tá aí também, tá aí também, tá aí também Volta, volta, volta Volta, volta Tá aqui Deixei ele sem a Kay vazia, hein Ué Não achou a Kay e será amigão Que houve Come o cu dele Muito bom, mano Muito, muito, muito Obrigado, mano Tinha uma Kay na mão do vagabundo, hein Sobrou uma casinha pra ele Eu percebi que tinha 3 mortos Eu guardei 2, né, cara Não ia adiantar Deixar ele sem Bombeiro, bombeiro, vou smocar a base aqui, ó As pernas não vão estourar, vai não Smokei a base Banguei uma Vou bangar mais uma na boca Vai, 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 vai Ai, ai, foda, mano Segura, segura, segura Bota a mira, bota a mira um pouco Lá entrei, padrão Não, brecha feiona Bombeiro, bombeiro, vou smocar a base aqui, ó Ai, tentei fazer um freestyle demais, mano Ó os caras Thanks Ai, a Scott vem bagaçando os caras, hein, rapaziada Sem perdão, sem piedade Ó como que pega um cara jogando no meia aqui, ó Falei de ser Ai Banana, banana aqui, me ajuda Solado, solado, Giz Tá, C4, não Ó o tapete Caixão, caixão, caixão Coloquei base Vou comer ele e costa aqui, bem louco, ó Boa, doido Vamos começar 2016 Se gerçekten Pelo menos Conquanto, esse cara ganha esse clutch Vou dar um GEL também, me GEL também MIGEL também Nossa, urinei e o cara meteu um clutch pra nós, hein Fiquei sabendo Ganhou, molecão Muito bem jogado Nossa Aulas, meu sócio Aulas, meu sócio Rapaziada, eu vou meter o louco agora Matar um cara logo nas ilhas Ai Ai O cara me mata nas ilhas Falei que ia matar um cara nas ilhas Tem mais um aqui, mano Fodeu, esse cara vai vir em mim Aí, ó Me matei na minha própria monotaula Que moleque inútil Mas o lado positivo é o seguinte, eu não dei kill pro cara, né, mano Isso aí que importa, já é o cara Não mata ninguém, quando ia matar Um aluno que se suicida Fodeu Fodeu demais Olha pra baixo que a gente não morre, rapaziada Essa é a tática, aí você pega, banha Aí você bota bigode, viu Quase deu certo Aí, fodeu, cara Tá brigando demais Toma, então, brigador Vamos ver, vamos ver, vamos ver Vamos acabar Ai Tá aqui Aí não teve o que fazer Eu vou sem coleta, rapaz Ela não pista Porque eu guardo meu 800 Ganho meus 1.400 Eu posso pegar uma scoutzinha e um coletinho 1 no próximo round, tá ligado Uma areia Joga junto, joga junto Tomei, no Joguei igual meu ano nesse round Aliás, errei a conta, mas tá bem certinho ali, ó 2.700, pai É scout coletão Agora eu venho nesse meio com respawn O que eu levo? Não é possível que não Ai, já Fodeu, mano Tem vários meios, vários meios Entrou, espada Não tem o que fazer Tomou Vai sim, Naldinho Você vai pedir o defesa, amigão Ele, una O cara tá entrando no campo aqui Ai Entrou, espada O que tá feito? Fodeu Fodeu Lipe, nipe vários, nipe vários aqui, mano Peguei um Olha, xuxa, xuxa, xuxa Entrou, entrou, nipe Ah, mano Está aqui, mano Nice Aí se arroteamos aqui tem umas horas E deu nóis Não, mano Eu sou homossexual, mano É diferente, mano A mim me gusta la pija, pero Você gosta de Bolsonaro, mano? Não, 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 não Bolsonaro não, mano Fora Bolsonaro Melhor, melhor, melhor Tá aguchando, mano Tá aguchando, mano Mole, 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 mole Bombe, 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 mano Peguei um Um nomeado Ai, olha Jabo mesmo, cara Esses caras engoliram tudo Eu falei pêle Molotov, fio Faltou a mole, santo Não deu tempo Que o do tapete estava rushando Danada, valeu, moleu Torrei um tomo Não, 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 não Muito malo Ah, entregamos o clã Tipo, sai do tempo É lixo Desgraçado Peguei base Mais um hop, mais um hop na base Desgraçado Mano, não vamos entregar agora Estamos tentando alimentar a ousada Espausou o zumbi aqui, ó Vou dar aquele tapa agora, mano X-Scout da base, seu time Peguei um Entrou, entrou, entrou Não Passou um Peguei mais um Hop, hop, banana O bicho é a clitizeira, mano Joga em entrar hard Esse cara já está carregando Os caras hard lá, mano 32 barra 18 já, o demônio Tapei, tapei, tapei Banga, banga tua, banga tua Nice, caralho Ah, aí o cara me pegou nisso Será isso? Olha lá, rapaziada Match point pra nós Matamos só 26 bonecos Não foi aquela jogatina monstra, né, mano Mas porra, 23 bonecos Não tá ruim, não Como convenhar, hein, né Sai Um meia Um meia Último meia, mano C4 Eu vou lá buscar ele Não vou mais GG, mano Nice game Manda foto da pica, roxo Não, caralho Que é isso? O que tá falando? Não vou não entender nada E tá lá, rapaziada Três vitórias Vem essa mais sete Pra você chegar Onde você quer chegar, né, irmão? Vamos ver a patente dos caras Que nível que nós estamos jogando aqui A cá cruzada Prata, prata e ouro 4, mano Até que não é tão ruim assim, não, hein Tá da hora Tá legal Mano Serizinha vem forte Um joguinho aí, ó Bonito Freestyler Só bala tensa Pouca kill Mas muito envolvente As kill, né, meu parceiro Então, como, ó Se você quer mais gameplay aqui no canal Você tem que deixar muito like aí Da certa, comenta Se inscreva no canal Que não estiver inscrito Dá like no vídeo Quem não deu Eu vou indo nessa, mano Fala, mano Baby, you felt like a dream Until you switched up on me Tell me how you even sleep Knowing I've gone, little babe